Sabia? Tributos e encargos setoriais representam mais de 40% do valor da sua conta de energia. Fique ligado em cada um deles. A conta de luz que você paga todo mês é composta pelos custos essenciais para que a energia elétrica chegue à sua casa. Geração, transmissão e distribuição. É a ANEL que calcula esses valores para garantir uma tarifa justa para o consumidor. Também fazem parte da conta os encargos setoriais e os tributos. Eles não são criados pela ANEL, mas sim por leis federais, estaduais e municipais. Esses valores são recolhidos pelas distribuidoras através da conta de energia e repassados para os cofres públicos. Entre os encargos cobrados, o principal é a conta de desenvolvimento energético, CDE. Ela viabiliza a expansão do serviço de energia em todo o país. O atendimento a regiões isoladas e concede descontos a consumidores de baixa renda. Também, os encargos de serviços do sistema são importantes para manter as condições de geração e transmissão de energia no sistema interligado nacional. Também está na sua conta de luz o ProInfa, que incentiva o uso de fontes alternativas na geração de energia. A taxa que custeia a ANEL em suas atividades de fiscalização e regulação econômica. Aquela que promove fundos de pesquisas científicas, tecnológicas e sustentáveis. Os gastos com tributos e iluminação pública também estão na conta de luz e são cobrados pelos governos federal, estadual e municipal. São o PIS, o COFINS, o ICMS e a Contribuição de Iluminação Pública. Eles são obrigatórios e determinados por lei. PIS, COFINS e ICMS estão embutidos nos preços dos bens e serviços e sempre estão presentes nas contas de energia, água e telefone. A contribuição de iluminação pública é cobrada pela sua prefeitura para a manutenção de postes e lâmpadas na cidade. Agora você já sabe o que são e para que servem os encargos setoriais e tributos na sua conta de luz. A ANEL acredita que quanto mais informado você estiver, mais inteligente será o seu consumo.